A lei que moderniza as relações trabalhistas no país foi sancionada pelo presidente Michel Temer depois da aprovação no Senado. Confira a conversa que o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, teve com os jornalistas após a cerimônia de sanção da nova lei. O governo sempre sinalizou e tem demonstrado isso à disposição de um diálogo permanente, tanto com trabalhadores como empregadores. Se iremos prestigiar a convenção coletiva, dando força de lei às deliberações das convenções coletivas, nós precisamos organizações sindicais fortalecidas. Agora, o meio de custeio para o financiamento da atividade sindical, ele deixou de ser obrigatório. Tanto o trabalhador como a própria organização sindical, podendo, através das próprias convenções coletivas, deliberar sobre a forma de custeio para as suas atividades. Com relação à medida provisória, governo, trabalhador, empregador e a base está trabalhando um texto para aprimorar, inclusive, propostas que vieram do próprio Senado e dos próprios senhores deputados. Menina, o quanto a medida provisória vai ser editada? Eu queria entender o que você poderia falar sobre a extensão dessa lei, se ela já afeta os atuais contratos de trabalho, se ela já afeta os acordos coletivos já realizados. Eu queria que você falasse um pouco do... se ela já está afetando os acordos atuais, somente os futuros, para eles vão explicar isso. Veja só, a lei, ela entra em vigor na data de sua publicação. Só os 120 dias. 120 dias. Isso mesmo, tendo 120 dias, que é dentro da regra da própria legislação. Ela entra em vigor na regra estabelecida pela própria legislação. Todos os contratos de trabalho serão contemplados pela nova legislação. As relações de trabalho do Brasil estarão sob os efeitos dessa legislação. E é importante nós enfatizar aqui que a legislação que foi promulgada hoje, ela vem com o objetivo de consolidar direitos, dar segurança jurídica e gerar empregos. Por que a legislação pode ser aplicada nos atuais contratos? Então, todas elas? Todos os contratos de trabalho, todas as relações de trabalho que estão formalizadas mediante contrato, estão sujeitas à nova legislação. Ministro, agora o governo vai cumprir o compromisso com o senador de fazer aquelas mudanças por medida provisória? Já tem um prazo? Quanto que essa medida provisória vai de fato ser ditada? O governo sempre cumpre os seus compromissos. Vem cumprindo os seus compromissos com o Brasil, vai cumprir os seus compromissos com os trabalhadores, com empregadores. E aquelas propostas que foram manifestas num documento pelos senhores senadores, sim, estão sendo analisadas para formatação do texto da medida provisória, que ali na frente será editada. Ainda não há uma data específica para a edição da medida provisória. Nós ainda vamos conversar, teremos uma reunião na próxima semana com o representante das principais centrais sindicais, estaremos conversando com os próprios senadores que subscreveram aqueles documentos, todos serão ouvidos e a proposta será num comum acordo que será boa para o Brasil, boa para o trabalhador e boa para o empregador. O senhor está dizendo, então, é que além das propostas dos senadores que foram feitas, outras propostas podem entrar nessa medida provisória também? Além daquela medida de hoje. Pode atrasar, pode? Os senhores senadores apresentaram propostas e tem pleito também relacionado, indicados pelo próprio movimento sindical. Todos aqueles que apresentarem propostas, o governo está sempre aberto a colher e através de um diálogo amplo, com a participação de toda a sociedade, buscar um texto comum. Então, pode ter flores mudanças, pode esperar outras modificações na modificação? Ou que aquela minuta, o resultado não seja igual, exatamente o que está na minuta? Ela vem, a legislação posta, ela está consolidada e a medida provisória vem atender o interesse daqueles pontos que foram sinalizados, sinalizados pelos senhores senadores, com relação a aprimorar regras relacionadas ao trabalho intermitente, que é muito importante. Precisamos contemplar também assuntos relacionados à saúde e segurança do trabalhador, que é um pleito principalmente para mulheres gestantes. São esses pontos específicos aí que nós haveremos de atuar. Ministro, o governo deve esperar os 120 dias ou ele pode obrigar a diminuir antes? Tem algum prazo para o seu trabalho? Será dentro desse período. Ministro, nem a Câmara, nem a maior maioria na Câmara, porque no Senado, não aceita o retorno do imposto sindical ou a retirada gradual. Então, que alternativa que o senhor vai apresentar para elas como forma de financiamento, agora que o imposto sindical viratório vai deixar a decisão? O próprio movimento sindical tem a consciência dessa decisão consolidada do parlamento, na sua ampla maioria, de que não há hipótese de discussão de retorno do imposto sindical. O próprio movimento sindical tem essa consciência. O Congresso tem a sua autonomia para assim deliberar e o governo não vai afrontar aquilo que o Congresso deliberou. Porém, tanto o Congresso Nacional como o governo, os próprios empregadores e trabalhadores, têm a consciência de que, se queremos prestigiar a convenção coletiva, nós precisamos de organizações sindicais fortes. As organizações sindicais precisam ter uma forma do seu custeio, mas esse custeio não pode ser obrigatório, ele tem que ser voluntário. Essa proposta de se votar essa contribuição em assembleia, na convenção coletiva, isso precisa de algum tipo de regulamentação do governo ou os sindicatos conseguem fazer isso só eles? Com relação à própria contribuição assistencial hoje, já se define nas próprias assembleias e as convenções. Há necessidade de uma regulamentação para ampliar essa segurança. E é nessa linha que nós estamos discutindo, nós estamos conversando com o movimento sindical, com a base do governo, com empregadores, para que possamos buscar uma alternativa, porém, sempre ressaltando de que nunca seja obrigatório. Ministro, por que acontece essa ruptura da confiança dos senadores que vocês sinalizaram com a MP e ela vai demorar mais de 120 dias para sair? Não há ruptura de confiança. É dentro do período dos 120 dias. Pode ocorrer em uma semana, em 15 dias, 30 dias. O próprio time, quem vai dar, é esse conjunto de atores que estão preocupados com esses quesitos, que são os senadores que subscreveram o documento e o governo respeita muito esses senadores e considera, porque eles foram valentes e demonstraram compromisso com o Brasil. Mas até lá, então, tudo pode acontecer? Pode mudar no texto? Como mudar? O governo vai cumprir os acordos. O governo sempre cumpre os seus acordos. Cumpre os seus acordos com o Brasil e cumpre os seus acordos com o Congresso. Vai ser veto? E o seu senador hoje tem veto? Indicação de veto? Isso. Teve algum veto? Não teve veto. Não teve veto. E onde é que está o movimento sindical, assim? Numa cerimônia como essa, a gente viu muito empresário da indústria, da agricultura e os trabalhadores. Eu tenho conversado sistematicamente com o movimento sindical. O movimento sindical foi ativo, atuou, enquanto a proposta tramitou na Câmara dos Deputados, tramitou no Senado. Nós instalamos o Conselho Nacional do Trabalho, que existia desde 1995. O governo instalou o Conselho Nacional do Trabalho agora, no dia 1º de junho. Então, o governo tem sinalizado com atos concretos a respeito e atenção especial para o movimento sindical e para os trabalhadores. Agora, nós precisamos entender que estamos no século XXI. O próprio movimento sindical precisa fazer uma reflexão para dentro de si. Se a Constituição sinaliza para um modelo de unicidade sindical, nós não podemos ter um modelo híbrido, um modelo orgânico de sindicatos no Brasil. Nós temos no Brasil em torno de 15.600 sindicatos, 11.000 são de trabalhadores. E nos últimos cinco anos, em torno de 4.000 sindicatos não realizaram uma convenção coletiva. Então, nós queremos proporcionar que a organização sindical se estabeleça, conforme os princípios constitucionais, a representação por categoria e que possa ter legitimidade e condições de realizar as convenções coletivas e atuar na defesa do trabalhador. O presidente Rodrigo Maia tem demonstrado insatisfação por não participar desse processo principalmente de confecção da MP, que vai mudar, vai alterar aí essa legislação. O senhor vai chamá-lo para conversar, para participar desse processo também? O presidente Rodrigo Maia tem dado uma contribuição extraordinária para o país. Ele tem demonstrado ser um dos grandes líderes que tem a ser manifesto, com posições muito claras, muito claras e tem atuado de uma forma muito importante para a própria pacificação do país. Toda a sinalização que o presidente Rodrigo Maia dá, o governo respeita e acolhe. Então, o presidente Rodrigo Maia, ele precisa ser aplaudido por tudo aquilo que ele tem feito nesse contexto, nesse momento tão importante para o país. Ele disse que não vai reconhecer a MP, se ele pode travar a tramitação, não é preciso conversar com ele? É lógico que conversaremos. O presidente Rodrigo Maia, ele tem sido um dos líderes desse processo, das grandes transformações que têm acontecido no país. Ministro, o acordo não era fazer veto e depois fazer ajuste, que estava sendo negociado? Não teve nenhum veto. Nunca houve qualquer manifestação de acordo relacionado a veto. O acordo, a sinalização do governo foi no sentido de acolher as sugestões subscritas pelos senhores senadores e depois, através de um texto construído, ouvindo todos os atores do mundo do trabalho, através de uma medida provisória para aprimorar essa proposta que é tão importante para o país, porque nós colocaremos o Brasil nos patamares do século no fim. Tchau.